E olha só, amanhã o bairro de Jaderlândia, em Ananindewa, na região metropolitana aqui de Belém, vai receber uma ação do Ter Paz. Serão ofertadas consultas oftalmológicas, além de cadastro para quem precisa de óculos. Isso mesmo. A programação será realizada das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, na paróquia Cristo Peregrino, localizada na Rua H, com a Rua União da Feira. Para ter acesso aos serviços, basta levar o RG, CPF e cartão do SUS. A ação é uma realização da Secretaria de Articulação da Cidadania, SEAC, em parceria com a Fundação Para Paz e Polícia Militar do Pará.